Quando Israel queria passar, tinha que atravessar uma determinada região, o inimigo disse para ele, você não vai passar. Mesmo Israel dizendo, se nossas vacas comerem qualquer grama sua, ou se beberem quaisquer de suas águas, nós pagaremos por isto. Nós não queremos de graça, nós não queremos dar prejuízo para vocês. Mas o inimigo disse, tu não atravessarás esta terra. E é justamente o que ele está me falando todos os dias. É justamente o que ele está me falando todos os momentos. E é justamente o que ele está falando para toda semente de Abraão. Tu não atravessarás esta terra. Chega a ponto do nosso espírito ficar tão rebelde, que nós admitimos, concordamos em nós mesmos, que não somos cordeiros, que não somos eleitos. Na nossa sinceridade, porque nós cremos que a mensagem é viva, que a mensagem é Deus, que as escrituras é Deus revelado. E quando nós encontramos que somos miseráveis, Romanos capítulo 7. Mesmo inspirados pela sinceridade, nós passamos a concordar com o inimigo que está dizendo, tu não atravessarás esta terra. Mas quem está falando? Basta você analisar quem está falando. Quem está falando para você? Que tu não atravessarás esta terra. Que você não poderá vencer esta etapa. Que você não poderá chegar àquela grande mudança. Quem está falando é Deus? Se for Deus, então vamos concordar. Mas se não é Deus? É muito bom a gente analisar, mesmo quando estão falando a verdade contra a gente. Analisar de quem aquilo está partindo. Em que espírito aquilo está sendo dito. E nós teremos forças para lutarmos, para irmos adiante, para enfrentarmos aquilo cara a cara. Para dizermos a Satanás, Saia do meu caminho, Satanás. Eu sou pequeno, Eu sou fraco na verdade, Mas eu estou levando a mensagem do rei. Eu creio no profeta de Deus. O diabo não gosta Do profeta de Deus. Não gosta. E ele faz bem não gostar. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram chamar o profeta deles. Balaão. Era Balaque que estava fazendo isso. Para amaldiçoar o povo. Mas o que adianta amaldiçoar a quem abençoou? Não tem praga de mãe que pega de filho. Num filho abençoado por Deus. Nem de mãe, quanto mais de Balaque. Não existe Meio de amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. Não existe meio. Satanás sabe disto nesse instante. Ele tem feito tudo Para você crer que você está amaldiçoada. Que você está amaldiçoado. Mas não concorde com Satanás hoje não. Concorde com Deus. Porque de Deus no infirme são as promessas. Falhando tudo. Mas elas não falharão. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada. Ele sempre mostra a pior coisa que você tem. É? Mostra as piores qualidades. Mas Deus lhe mostrou a melhor parte disso. O inimigo mostra as piores. O inimigo mostra as piores. Deus mostra as melhores. E aí? E agora Satanás? O que Deus pensa o que Deus pensa de mim? Não o que o diabo pensa de mim? Seja quem for que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E seja quem for que amaldiçoar Israel será abençoado. E as barreiras foram rompidas. E as barreiras foram rompidas. Israel atravessou a planície. Deus prometeu que ele possuiria a porta do seu inimigo. Aleluia. Agora eu fico pensando. Já pensou um homem como eu no rapto? Já pensou um homem como eu nos céus? Não dá para entender. O entendimento não aceita. Uma pessoa como eu transformada. Viaja. Viaja o tempo bem atrás. Converse com Abraão. Converse com Sara. Vamos ver o entendimento disso. Não, não pode. A lógica não permite. A razão não permite. O bom senso não permite. Você é um velho. Sai com uma conversa boba desta por aí. Que você vai ter um filho ainda. Com sua esposa. Com Sara. Você foi um homem tão equilibrado. E agora sai com uma tonteria desta. A lógica não permite. O mundo não entende. O natural não pode entender. Porque isso é o amor de Deus. E o amor de Deus vai acima de todo entendimento. Ele supera todo entendimento. Maria. Como eu vou? Como é isto? Se eu não conheço o varão? Não. Não é para entender, Maria. Não é para entender. Esse rápido não é para ser entendido. Esses trovões não são para ser entendidos. Essa terceira puxada não é para ser entendida. Esse arrebatamento da igreja noiva não é para ser entendido. Essa cura divina não é para ser entendida. Estas coisas não são para ser entendidas. Elas são para ser cridas. Cridas. Aleluia. É para crer. Jesus não disse, aquele que entender será salvo. Mas ele disse, aquele que crer. Ele não disse, se tu entenderes, verás a glória de Deus. Não. Ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Lázaro ressuscitou. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Foi a ele quem prometeu. Não sou eu. Eu não tenho o que responder. Ele sim. Foi a ele quem falou. Que estes corpos serão transformados. No abrir e fechar de olhos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos o Senhor nos ares.